Olá, pessoal! Meu nome é Gustavo Americano, eu sou professor de Direito Constitucional e Juiz de Direito. Nesse nosso encontro, nós vamos fazer uma análise do o que é um Estado, quais são os seus elementos integrantes, promover um estudo a respeito do sistema de governo, formas de governo, bem como um estudo atinente às formas de Estado. Então vamos por parte, nessa primeira parte, nós vamos fazer o estudo a respeito da conceituação de Estado, bem como uma análise de seus elementos integrantes. Eu gosto muito para fins de conceituação de Estado, Estado com E maiúsculo, de trabalhar uma definição que foi trazida pelo professor Dalmo Dallari de Abreu. O professor Dalmo Dallari de Abreu define Estado como, abre aspas, a ordem jurídica soberana, que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território. Gosto de chamar a atenção para três palavras específicas trazidas nessa definição. A primeira delas, soberana, ou seja, situação atinente à soberania. A segunda, povo. E por fim, a terceira, território. Isso porque, nesta curta, mas precisa definição do professor Dalmo Dallari de Abreu, ele já nos traz três elementos integrantes de um Estado. Repetindo, Estado com E maiúsculo. Ele traz a questão atinente à soberania, a questão atinente ao povo e a questão atinente ao território. Então, apenas para fechamento de definição, repetindo, o que deve ser considerado Estado? A ordem jurídica soberana, que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território. Visto isso, nós podemos avançar e trabalhar os três, ou a depender do autor, quatro elementos integrantes, componentes de um determinado Estado. Eu gosto de trabalhar com quatro elementos integrantes de um Estado. Então, vamos a eles. O primeiro elemento, povo. O segundo elemento, território. O terceiro elemento, soberania. E por fim, como quarto elemento, governo. Portanto, povo, território, governo e soberania. Consignando que alguns autores alocam os dois últimos elementos em um único só, como elemento atinente a, abre aspas, governo soberano. Mas aqui, como dito, nós vamos promover a análise de quatro elementos. Povo, território, governo e soberania. O primeiro elemento de um Estado, povo, nós temos que ter aqui um juízo muito crítico no que diz respeito a esse elemento. Porque é necessário não confundir povo com população. É necessário não confundir povo com nação e é necessário não confundir povo com cidadão. Vejam o seguinte, quando nós falamos do primeiro elemento componente de um Estado, povo, nós precisamos entendê-lo como o conjunto de nacionais, um conjunto de cidadãos que fazem parte de um determinado Estado e que estão ligados entre si, pelo vínculo da nacionalidade. Portanto, repetindo, entenda povo como um conjunto um conjunto de cidadãos, um conjunto de nacionais pertencentes a um determinado Estado que estão ligados entre si, pelo vínculo da nacionalidade. Não confunda com população. Isso porque a população é um elemento meramente meramente aritmético. Ou seja, a população é o conjunto de determinados indivíduos que estão dentro do limite territorial de um determinado Estado em um determinado momento. Portanto, população, um elemento meramente aritmético. Não confundam também com o instituto atinente à nação. Isso porque, quando nós falamos de nação, nós estamos falando de uma comunidade, seja histórica, cultural, seja étnica, seja linguística, tradicionalmente homogênea. E também não confunda povo com cidadão, porque cidadão é aquela pessoa individualizada que goza de certos e determinados direitos políticos. Portanto, o primeiro elemento integrante, o primeiro elemento componente de um Estado é o povo. Conjunto de cidadãos, de nacionais de um determinado Estado. Cidadãos e estes que estão ligados entre si pelo vínculo da nacionalidade. Vamos ao segundo elemento. E como segundo elemento constitutivo integrante de um determinado Estado, nós temos o território. E quando nós falamos de território, nós precisamos ter em mente, única e exclusivamente, uma limitação geográfica. Isso porque o território é o espaço geográfico, é o espaço territorial dentro do qual um determinado Estado exerce o seu poder de mando, ou seja, de soberania. E falando em soberania, soberania é justamente o terceiro elemento que precisamos analisar. Já vimos a questão atinente ao povo, já vimos a questão atinente ao território, precisamos agora analisar a questão referente à soberania. Compreender o seu conceito, bem como os efeitos que decorrem da prática de atos de atos de soberania. Vejam o seguinte. Quando nós falamos de soberania, nós estamos trabalhando com a ideia de poder de mando, em última instância, em uma sociedade politicamente organizada. Não existindo nada superior dentro deste ordenamento jurídico, politicamente organizado. Portanto, soberania, poder de mando, poder de decisão, em última instância, em uma sociedade politicamente organizada. Mas prestem atenção. A soberania, ela apresenta dois efeitos. Um efeito no plano interno, dentro do limite territorial daquele Estado, e um referente ao plano externo, ou seja, projetando efeitos para limites, além daqueles limites territoriais daquele Estado. Vejam o seguinte. Quando nós falamos do efeito interno da soberania, nós estamos falando da existência de um poder superior a todos os demais poderes. Algo que não não pode ser suplantado. Agora, quando nós falamos que a soberania projeta efeitos no plano externo, nós estamos trabalhando com a permissibilidade, com a possibilidade de independência de relacionamento daquele Estado com com outros Estados, bem como com outras organizações internacionais. Então, tenha em mente que essa soberania se projeta tanto no plano interno quanto no plano externo. No plano interno, aquele poder superior a todos os os demais. No plano externo, aquela independência de relacionamento com outros Estados e outras organizações ou outros organismos internacionais. Vejam o seguinte. Recapitulando. Vimos a questão atinente ao povo, vimos a questão atinente ao território, vimos a questão atinente à soberania. Para que a gente possa finalizar esse ponto, precisamos enfrentar a questão atinente ao governo. E como podemos definir governo como quarto elemento de um Estado? Vejam o seguinte. A ideia de governo é simplesmente a capacidade que um determinado Estado possui de editar normas e, concomitantemente, exigir o seu cumprimento. Ou seja, impor a sua vontade sobre os outros e exigir que essa vontade seja cumprida. A definição mais simples e precisa que nós temos de governo é justamente aquela aposta inicialmente. A capacidade de se editar normas, bem como de exigir o seu cumprimento. Vejam o seguinte. Os quatro elementos de um Estado. Todos eles vistos. Povo, território, soberania e governo. Povo, conjunto de cidadãos, nacionais que compõem um determinado Estado e que estão ligados entre si, pelo vínculo da nacionalidade. Território, limite geográfico, limite territorial, dentro do qual um Estado exerce o seu poder de mando. Soberania. Poder de decisão superior a todo e qualquer outro poder, lembrando da existência dos efeitos internos e externos da soberania. E, por fim, governo. O poder de editar normas e, concomitantemente, exigir o seu cumprimento. Vejam aqui. Finalizamos, então, a conceituação de Estado, bem como os elementos integrantes, os elementos componentes de um determinado Estado. Vamos avançar? E, avançando, nós vamos entrar em um ponto em que três distinções são cruciais. A primeira distinção, sistema de governo para forma de governo, bem como uma terceira distinção, atinente às formas de Estado existentes. Então, vejam o seguinte. Três institutos jurídicos, sistema de governo, formas de governo, bem como formas de Estado. Vejam aqui. Iremos iniciar pela análise atinente aos sistemas de governo existentes. E eu te pergunto, quais são os sistemas de governo existentes? Vejam aqui comigo. Nós temos quatro sistemas de governo. o presidencialismo, o parlamentarismo, o semipresidencialismo e o sistema de governo diretorial. Portanto, quatro sistemas de governo. Lembrando que os dois primeiros, presidencialismo e parlamentarismo, são os mais comuns. Mas não podemos deixar de lado o semipresidencialismo e o sistema diretorial. Vamos fazer o seguinte. Vamos iniciar o nosso estudo pelo presidencialismo. E quando nós falamos do presidencialismo como sistema de governo, o que nós precisamos ter em mente acerca desse instituto? Vejam aqui. Primeira informação importante. O presidencialismo, ele é um instituto criado pelo direito norte-americano, especialmente no ano de 1787, com o escopo de substituir a figura do monarca. em uma situação em que chefe de estado e chefe de governo se reúnem em uma única pessoa, ou seja, na figura do presidente da república. E esse agente político, ele é eleito para exercer um determinado mandato por prazo temporário. Mas, caso venha, ao longo do seu mandato temporário, cometer um crime de responsabilidade, poderá perfeitamente, por isso, ser punido. Poderá perfeitamente, por isso, ser responsabilizado. Vejam o seguinte, o professor Flávio Martins, ele traz uma definição perfeita com as principais características desse sistema de governo. Vamos a elas? Abre aspas. As características marcantes do presidencialismo são A. O presidente da república é chefe de estado e chefe de governo. Ou seja, como chefe de estado, promove a representação daquele estado no plano internacional. E como chefe de governo, promove a organização da máquina administrativa interna. Prosseguindo. B. A chefia do executivo é unipessoal. C. O presidente da república é escolhido pelo povo. D. O presidente é escolhido para um mandato determinado. E. O presidente da república tem poder de verbo. E. F. O presidente pode ser responsabilizado politicamente. Ou seja, caso venha a praticar uma infração político-administrativa Nominada como crime de responsabilidade. Vimos, então, as principais características atinentes ao presidencialismo. Como? Outra forma, outra espécie atinente ao sistema de governo, nós temos o parlamentarismo. E nós precisamos compreender agora as principais características atinentes ao parlamentarismo. Vejam o seguinte, quando nós falamos do parlamentarismo, nós precisamos ter em mente que esse sistema de governo foi criado na Inglaterra. Ou seja, presidencialismo, criação norte-americana. Parlamentarismo, criação inglesa. E o parlamentarismo? O que nós temos nessa situação? Uma situação em que a chefia de Estado é exercida por um presidente ou por um monarca, a depender da espécie do sistema parlamentarista adotado por aquele país. Se um parlamentarismo republicano ou se um parlamentarismo monárquico. E a função de chefe de governo, ela é exercida por um primeiro-ministro. E vejam o seguinte, nesse sistema de governo, no parlamentarismo, o chefe de governo, que é o primeiro-ministro, ele não possui um mandato por termo determinado, como acontece no presidencialismo. Esse agente político, ele permanece no cargo, enquanto ele gozar da maioria e da confiança do parlamento. Se esse primeiro-ministro não gozar mais da confiança do parlamento, ele pode ser destituído de suas funções por meio de um instituto que é denominado moção de desconfiança. Sobre o parlamentarismo, eu quero trazer para vocês dois apontamentos doutrinários. O primeiro apontamento do professor Flávio Martins, que diz o seguinte, abre aspas, primeiramente, no parlamentarismo, a chefia de Estado e a chefia de governo são exercidas por pessoas distintas. O chefe de Estado exerce preponderantemente a função de representante do Estado, colocando-se acima das disputas políticas, que são sempre cíclicas, atuando muitas vezes em tempos de crise, como um interlocutor entre os poderes instituídos. E prossegue dizendo que, abre aspas, por sua vez, chefe de governo é a figura política central no parlamentarismo, pois exerce o poder executivo. Muitas vezes é indicado pelo chefe de Estado e seu nome deve ser aprovado pelo parlamento. Por isso, é tido como um delegado do parlamento, pois ele só pode assumir a chefia de governo e permanecer nela com a aprovação da maioria parlamentar. Vamos trazer outro ponto doutrinário, dessa vez do professor Dalmo Dallari de Abreu. Ele diz o seguinte, abre aspas, Se um parlamentar desaprova, no todo ou num importante aspecto particular, a política desenvolvida pelo primeiro-ministro, propõe um voto de desconfiança. Se este for aprovado pela maioria parlamentar, isso revela que o chefe de governo está contrariando a vontade da maioria do povo, de quem os parlamentares são representantes. Assim sendo, deve demitir-se. A situação que foi colocada como moção de desconfiança. Vejam o seguinte, Presidencialismo e parlamentarismo são as duas principais, a bem da verdade, os dois principais sistemas de governo existentes. Consignando que o presidencialismo brasileiro, ele goza de uma certa peculiaridade. Isso porque o presidencialismo brasileiro, nós temos um poder conferido aos parlamentares, que vai além, que extrapola a mera elaboração e votação de leis. Nós temos uma situação na qual os parlamentares, inegavelmente, possuem uma intensa e decisiva participação nas decisões de governo. E, em virtude dessa peculiaridade do nosso sistema de governo, o nosso presidencialismo, ele é denominado como presidencialismo de coalizão. Ou seja, dentro do nosso ordenamento jurídico, não existe um presidencialismo típico, mas sim um presidencialismo de coalizão ante a ingerência que é praticada pelo poder legislativo em decisões de governo. Ou seja, decisões do poder executivo. Esses dois sistemas, como dito, são os dois sistemas mais cobrados. Então, é necessário que você tenha em mente toda a distinção entre presidencialismo e parlamentarismo. E, rememorando, No presidencialismo, o presidente é o chefe de estado e o chefe de governo. No parlamentarismo, o primeiro-ministro é o chefe de governo. No presidencialismo, presidente, escolhido pelo povo. No parlamentarismo, primeiro-ministro, escolhido pelo parlamento. No presidencialismo, presidente, possui um mandato por prazo determinado. No parlamentarismo, o primeiro-ministro, ele não possui esse mandato por prazo determinado. No presidencialismo, o legislativo não pode retirar o presidente, salvo caso esse agente político venha a cometer um crime de responsabilidade. Ao passo que, no parlamentarismo, o primeiro-ministro, ele deve demitir-se quando perde a maioria do parlamento. E, por fim, no presidencialismo, o presidente da república não pode dissolver o legislativo. Ao passo em que, no parlamentarismo, o primeiro-ministro, ele pode dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Então, estas são as principais distinções existentes entre os sistemas de governo presidencialista e parlamentarista. Mas não podemos esquecer do semipresidencialismo e do sistema de governo diretorial. Vamos fazer uma análise breve acerca desses dois sistemas de governo. O que nós temos aqui? Semipresidencialismo. Sistema adotado na França, Inlândia e Portugal. Apresenta traços tanto do presidencialismo quanto do parlamentarismo. É por isso que é nominado semipresidencialismo. um pouco de doutrina do professor Flávio Martins. Abre aspas. No sistema presidencialista, há dois órgãos eleitos pelo suprágio direto, o presidente e o parlamento. Da mesma forma, há dupla responsabilidade do governo perante o presidente da república e perante o parlamento. Outro, sim, existe a possibilidade de dissolução do parlamento por decisão e iniciativa autônomas do presidente da república. O presidente tem poderes de direção política próprios. Essa é a ideia do sistema semipresidencialista. Mas também existe o sistema diretorial. No sistema diretorial, todo o poder do Estado é concentrado no parlamento. Porém, a função executiva é exercida por uma junta de governo que recebe os poderes via delegação do parlamento. A função executiva é exercida por um órgão colegial, o diretório, que é eleito pelo parlamento, sendo suas funções exercidas por um período certo. Ressalte-se, não existir um chefe de Estado autônomo sendo essas funções exercidas, portanto, pelo diretório. Vejam aqui, finalizamos sistemas de governo. No próximo, nós vamos já iniciar a análise das formas de governo. voltando e voltando com o estudo atinente a um instituto da forma de governo, mais especificamente, formas de governo. Vejam o seguinte, quando nós falamos desse instituto jurídico, formas de governo, nós precisamos trazer uma ideia aristotélica e uma ideia moderna acerca das formas de governo. Isso porque, para Aristóteles, existiam três formas básicas de governo, a monarquia, a aristocracia e, por fim, a república. Portanto, três formas básicas de governo para Aristóteles. Monarquia, como sendo o governo de um só. Aristocracia, como sendo o governo de mais de um. E, por fim, a república, em um governo que o povo governa no próprio interesse do próprio povo. Acontece o seguinte, essa forma de governo, idealizada por Aristóteles em uma classificação tricotônica dividida entre monarquia, aristocracia e república, ela não prevalece nos dias de hoje. E, portanto, temos, basicamente, odiarnamente, duas formas de governo atuais, a monarquia e a república. E, feito esse esclarecimento, feito essa dicotomia entre as formas de governo, monarquia e república, nós precisamos promover as principais diferenças existentes entre cada uma delas. Vejam o seguinte, ao se falar em monarquia, deve-se pensar o em governo de um só ou o poder de um só, no qual o poder do monarca fica totalmente concentrado nas suas mãos, em uma única mão. Quando nós falamos dessa monarquia, nós precisamos elencar três características básicas. A primeira delas, a irresponsabilidade política do governante, onde nós precisamos lembrar daquela célebre frase, o rei não erra, o rei não faz o errado. Além da irresponsabilidade política do governante, precisamos ter em mente que esse poder não é oriundo de um mandato popular. Esse poder é transmitido de geração para geração, por meio do vínculo da ancestralidade, por meio do vínculo, da hereditariedade. E esse monarca? Ele não fica no poder por um prazo certo. Ele permanece no poder de maneira, de forma vitalícia. Vejam, portanto, três características marcantes desta forma de governo, monarquia. primeira delas, uma irresponsabilidade política do governante. Segunda, transmissão do poder pelo vínculo de hereditariedade. E terceiro, manutenção do poder de forma perpétua, de forma vitalícia. Vejam o seguinte, nós já tivemos na nossa história, uma monarquia. e o artigo 99 da Constituição Brasileira de 1824 trazia de maneira expressa essa irresponsabilidade política do governante no qual dizia, abre aspas, a pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Dois pontos, ele não está sujeito à responsabilidade alguma. Portanto, a irresponsabilidade política do governante de maneira expressa no texto constitucional de 1824. Sobre a vitaliciedade, eu quero trazer uma situação interessante. Como regra, nós falamos que essa vitaliciedade, o monarca, ele fica no poder, até o termo final de sua vida. Mas é importante consignar uma observação ou enquanto ele tiver condições para governar. e o exemplo que nós precisamos trazer aqui foi do rei Juan Carlos I da Espanha, que no ano de 2014, ele optou por abdicar o trono em favor de seu filho. Mas sempre tenham em mente que as principais características dessa forma de governo são irresponsabilidade política do governante, transmissão do poder pelo vínculo de hereditariedade e permanência no poder de maneira vitalícia. Prosseguindo, em contraposição à forma de governo monarquia, nós temos a forma de governo republicana. E, portanto, precisamos analisar essa situação atinente à república. onde tem-se uma res pública, uma coisa pública em etiologia da palavra. Ou seja, temos uma forma de governo que foi idealizada para implementar a soberania popular, onde aquele chefe do executivo está tomando conta de algo, ele está administrando algo que não pertence a mim de maneira individual, que não pertence a você individualmente, mas que pertence sim a toda uma coletividade. E se ele promove uma tutela, uma administração de um bem coletivo, e caso ele fale no exercício dessa função, ele deve sim responder pelos seus atos. e a primeira característica dessa forma de governo é justamente essa responsabilização política do governante. Como segunda característica, nós temos a eletividade, ou seja, o chefe do executivo ele é eleito para exercer um determinado mandato. E esse mandato por ele exercido, aqui faz entrar a terceira característica, é um mandato temporário, ou seja, ele exerce o seu poder durante um lapso temporal pré-determinado. Portanto, três características básicas dessa forma de governo republicana. Primeira, uma responsabilização política do governante. Segunda, uma eletividade, ou seja, governo eleito pelo povo e a temporariedade, ou seja, termo inicial e termo final para o exercício de suas funções. Vamos trazer um pouquinho de doutrina e trazer aqui ensinamentos do professor Dalmo Dallari de Abreu, abre aspas, A república, que é a forma de governo que se opõe à monarquia, tem um sentido muito próximo do significado de democracia, uma vez que indica a possibilidade de participação do povo no governo. As características fundamentais da república, mantidas desde o século XVII e que foram a razão de seu prestígio e de sua receptividade são as seguintes. Dois pontos. Temporariedade. O chefe de governo recebe um mandato com prazo de duração pré-determinado e para evitar que as eleições reiteradas do mesmo indivíduo criassem um paralelo com a monarquia, estabeleceu-se uma proibição de reeleições sucessivas. Eletividade. Na república, o chefe de governo é eleito pelo povo, não se admitindo à sucessão hereditária ou por qualquer forma que impeça o povo de participar da sua escolha. Responsabilidade. O chefe de governo é politicamente responsável, o que quer dizer que ele deve prestar contas de sua orientação política ou ao povo diretamente ou a um órgão de representação popular. E desse conceito, dessa ampla conceituação trazida pelo professor Dalmo Dallari de Abreu, podemos extrair, sim, as três principais características. A responsabilidade política do governante, a questão atinente à eletividade, bem como o mandato temporário, ou seja, prazo do poder por tempo certo. Vimos, então, as duas formas de governos existentes. Precisamos, agora, promover uma análise atinente às formas de Estado. Lembrando o seguinte, existem duas grandes formas de Estado, o Estado unitário e o Estado composto, e cada uma dessas formas de Estado com algumas subespécies e peculiaridades. Mas, antes disso, já que nós estamos trabalhando e iniciando a temática nominada Formas de Estado, vamos avançar e fazer uma breve introdução, com um apontamento doutrinário, o que nós temos aqui? O professor Pedro Lenza citando o professor José Afonso da Silva, fazendo menção, então, ao professor José Afonso da Silva, com a seguinte transcrição, abre aspas, o modo de exercício do poder político em função do território dá origem ao conceito de forma de Estado. Se existe unidade de poder sobre o território, território, pessoas e bens, tem-se um Estado unitário. Se, ao contrário, o poder se reparte, se divide no espaço territorial, abre parênteses, divisão espacial de poderes, fecha parênteses, gerando uma multiplicidade de organizações governamentais, distribuídas regionalmente, encontramos-nos diante de uma forma de Estado composto, denominado Estado Federal ou Federação de Estados. E é essa definição que vai guiar o nosso estudo. Isso porque precisamos compreender as duas grandes espécies de formas de Estado, o unitário e o composto, e as subespécies existentes. Vejam o seguinte, mentalize na sua mente duas espécies de formas de Estado, unitário e composto. Mas saibam o seguinte, o Estado unitário se subdivide em três outras espécies. Estado unitário puro ou centralizado, Estado unitário descentralizado administrativamente e Estado unitário descentralizado administrativa e politicamente. Ao passo em que o Estado composto se apresenta em duas espécies, uma confederação e uma federação. traçado esse panorama, então nós precisamos iniciar o nosso estudo pelo Estado unitário. Vejam o seguinte, quando nós falamos de Estado unitário, nós trabalhamos com a existência de um único centro de poder, ou seja, existe um único poder para toda a população. Nós temos um governo nacional e esse governo nacional promove a tomada das decisões. O que irá ocorrer após essa tomada de decisão pelo governo nacional é que vai ditar qual é a espécie de Estado unitário existente, se centralizado, se descentralizado administrativamente, ou se descentralizado, tanto administrativa quanto politicamente. Vejam o seguinte, nós, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, já tivemos a experiência da forma unitária de Estado. Ela foi adotada, no nosso ordenamento jurídico, pela Constituição de 1824, perdurando até a Constituição de 1889, até o momento da proclamação da República. Consignando que, em termos de direito comparado, França, Chile, Uruguai e Paraguai são exemplos de ordenamento jurídico que, nos dias de hoje, ainda adotam essa forma unitária de Estado. Mas vamos trabalhar agora, feita essa contextualização, com as espécies de Estado unitário existentes? Vimos o seguinte, o Estado unitário, ele trabalha com a ideia de um único centro de poder. Decisão tomada pelo governo nacional. O que vai acontecer após essa decisão é que vai ditar se estamos diante de um Estado unitário puro ou centralizado, ou se estamos diante de um Estado unitário descentralizado administrativamente, ou, por fim, se estamos diante de um Estado unitário descentralizado tanto administrativa quanto politicamente. Vejam comigo, no Estado unitário puro, também conhecido como centralizado, nós temos um poder que é exercido por um único órgão, e esse órgão, ele vai atuar em todas as etapas possíveis, tendo então, existindo então, uma absoluta centralização desse poder. É tomada uma decisão pelo governo nacional, e essa decisão que foi tomada pelo governo nacional, ela é executada pelo próprio governo nacional. Não existe a possibilidade de descentralização, tudo se inicia e tudo se termina dentro desse centro nuclear de poder, ou seja, dentro desse governo nacional. Vamos ver o que a doutrina, especialmente da professora Darcy, fala sobre essa temática? Abre aspas, o tipo puro do Estado simples é aquele em que somente existe um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário, todos centrais, com sede na capital. Todas as autoridades executivas ou judiciárias que existem no território são delegações do poder central. tiram dele sua força, é ele que as nomeia e lhes fixa as atribuições. O poder legislativo de um Estado simples é único, nenhum outro órgão existindo com atribuições de fazer leis nesta ou naquela parte do território. Essa é a definição doutrinária que nós temos. vimos então o Estado Unitário Puro, também conhecido como Estado Unitário Centralizado. Vamos passar então para a segunda espécie de Estado Unitário. E aqui nós temos o Estado Unitário descentralizado administrativamente. e quando nós falamos desse Estado Unitário descentralizado administrativamente, nós precisamos promover uma divisão, nós precisamos promover uma dicotomia. E qual é essa dicotomia que nós precisamos promover? A questão atinente à tomada da decisão política e a questão atinente à execução dessa decisão política são dois pontos diversos. Tomada da decisão política, a adoção desta decisão, desta linha política e a execução dessa decisão política. Vejam o seguinte, em todo Estado Unitário, o órgão central, ele mantém toda a concentração de poder. Porém, o cumprimento das ordens emanadas pelo órgão central cabe a determinados outros órgãos criados pelo governo nacional. Ou seja, o governo nacional, ele adota a decisão política fundamental que vai reger daquele Estado. Porém, ele promove a criação de determinadas pessoas jurídicas para, de maneira descentralizada, em nome deste governo nacional, promover a execução daquela decisão política que foi por ele adotada. Ou seja, o governo nacional toma a decisão política, cria uma pessoa jurídica, uma espécie de autarquia, uma descentralização do poder, a fim de que essa autarquia promove, então, a execução daquela decisão política que foi tomada pelo governo nacional. Agora, vejam o seguinte, a terceira espécie de Estado unitário, o Estado unitário descentralizado, tanto administrativa quanto politicamente. Rememorando um pouquinho, porque esse tema não é fácil, o Estado unitário puro ou centralizado, tudo inicia e tudo termina em uma única esfera de governo. O Estado unitário descentralizado administrativamente, o governo nacional toma a decisão política fundamental e cria uma pessoa jurídica para, de maneira descentralizada, atuar com uma longa manos, executando aquela decisão política. E como que funciona? Dentro de um Estado unitário descentralizado, tanto administrativa quanto politicamente. Da mesma maneira, o órgão central mantém toda a concentração de poder. O cumprimento das ordens emanadas pelo órgão central vai ser feito por determinados órgãos, por determinadas pessoas jurídicas que foram criadas por esse governo nacional. Professor, mas até aí nós estamos falando da mesma fala atribuída ao Estado unitário descentralizado administrativamente. Perfeito. Porém, aqui, você deve somar a isso o fato de que essa pessoa jurídica criada para atuar como uma longa manos do Estado tem a opção de escolher a melhor medida a ser adotada no que diz respeito à implementação, no que diz respeito a execução daquela política que foi estabelecida pelo governo nacional. Vejam o seguinte, com isso, meus amigos, nós conseguimos promover uma análise de todas as espécies de Estado unitário. Estado unitário puro ou centralizado, Estado unitário descentralizado administrativamente, Estado unitário descentralizado administrativo e politicamente. Agora precisamos estudar o Estado composto e entender quais as principais diferenças existentes entre uma federação e uma confederação. Vejam o seguinte, quando nós falamos desse Estado composto, nós precisamos ter em mente que, em contraposição ao modelo do Estado unitário, aqui já existe mais de um centro de poder. Ou seja, não existe uma concentração, não existe uma centralização do poder aqui. E esse Estado composto ele se apresenta de duas maneiras, uma federação e uma confederação. E nós vamos iniciar o nosso estudo justamente pela confederação. E o que nós precisamos saber aqui quando nós falamos de confederação? Vejam o seguinte, a confederação ela é uma pessoa jurídica de direito público, cujos membros são dotados da característica da soberania, estão ligados entre si por um tratado internacional. E se são dotados da característica da soberania, por conceptário lógico, eles fazem jus ao direito de secessão. Ou seja, a possibilidade de, a qualquer momento, se desvencilhar daquilo e todo. Vejam a definição trazida. A confederação é uma espécie de estado composto que se origina em um tratado internacional, sendo que as suas unidades parciais são dotadas de soberania, possuindo, portanto, o direito de secessão, ou seja, a permissibilidade de se desvencilhar do todo. Essas são as principais características da confederação. E as principais características de uma federação? Vejam o seguinte, quando nós falamos de uma federação, nós estamos trabalhando com algo que é muito mais denso do que uma simples pessoa jurídica de direito público. Porém, os seus membros são dotados não de soberania, os seus membros são dotados de autonomia, estão ligados entre si não por um tratado internacional, mas sim por uma constituição federal. E sendo dotado de autonomia, não sendo dotada de soberania, nós podemos afirmar que não possuem o direito de secessão. Vamos contextualizar tudo isso em uma definição? Federação, espécie de estado composto que se origina em uma constituição, sendo as suas unidades parciais dotadas de autonomia, não possuindo o direito de secessão, tendo em vista vigir em um estado federal o princípio da indissociabilidade, também conhecido como princípio da indissolubilidade, uma completa definição atinente à federação. Agora eu te pergunto o seguinte, te pergunto não, vou trazer para você uma definição trazida pelo professor Flávio Martins. Veja o que o professor Flávio Martins diz, abre aspas, são características comuns do estado federal. A, a união faz nascer um novo estado, fazendo os estados que aderirem perder essa condição. B, a base jurídica do estado é uma constituição, abre parênteses, e não um tratado. C, não existe o direito de secessão. D, só o estado federal tem soberania. E, a constituição distribui as competências dos entes federativos. F, cada esfera de competência tem renda própria. G, o poder político é compartilhado pela união e pelas unidades federadas. E H, todas as pessoas do estado adquirem essa nacionalidade, perdendo a eventual nacionalidade de origem. Ou seja, uma definição trazida pelo professor Flávio Martins, que abarca todas as características de uma federação. Agora, vejam o seguinte, nós precisamos ter em mente a existência de formas de constituição de uma federação. E isso dá-se o nome de tipos de federalismo. Estuda-se aqui como foi formada aquele estado federado, como se deu, seja na origem, seja sobre outros aspectos, a formação daquele estado federado. E, vejam o seguinte, de acordo com a formação histórica, você precisa saber que existem duas formas de formação de um federalismo, de um estado federado aqui, seja por agregação ou por desagregação, também conhecido como segregação. Vejam o seguinte, no federalismo por agregação, existem estados soberanos, estados independentes, que renunciam à parcela de sua soberania para se unirem e formarem, então, um novo estado. e esse novo estado, nesse novo estado, estes entes, que eram dotados de soberania, agora passam a ser dotados de autonomia. Situação típica dos Estados Unidos, Alemanha e Suíça. Já no federalismo, por desagregação ou segregação, existia-se um estado unitário, um único núcleo de poder que optou-se por descentralizar-se, originando, então, um estado federado, composto por unidades dotadas de autonomia. Nosso exemplo? O nosso ordenamento jurídico desde 1891, com a proclamação da República. política. Agora, vejam o seguinte, existe outra classificação, de acordo com o modo de separação das competências destas unidades parciais. E, de acordo com isso, nós temos o federalismo dual, mas temos também o nosso federalismo cooperativo. Vejam o seguinte, no federalismo dual, tem-se uma rígida distribuição de atribuições. Não existe cooperação entre os entes. Existe uma estanque atribuição. Isso é atribuição da União. Isso é atribuição dos Estados. E ninguém pode cooperar entre si. Diferente do federalismo cooperativo, onde as competências entre os entes federativos, como no nosso caso, são exercidas de maneira concorrente ou de maneira comum entre eles. E, por fim, a classificação de acordo com a simetria ou a assimetria, podendo dar origem, então, a um federalismo simétrico ou a um federalismo assimétrico. e aqui eu quero trazer um pouco de doutrina do professor Pedro Lenza para vocês. Ele diz o seguinte, a assimetria ou simetria do federalismo decorre dos mais variados fatores, seja em relação à cultura, seja no que concerne ao desenvolvimento, à língua ou etc. No federalismo simétrico, verifica-se homogeneidade de cultura e desenvolvimento, assim como de língua, como é o caso dos Estados Unidos. Por outro lado, o federalismo assimétrico pode decorrer da diversidade de língua e cultura, como se verifica, por exemplo, nos quatro diferentes grupos étnicos da Suíça, abre parênteses, cantões, ou também no caso do Canadá, país bilingüe e multicultural. Pessoal, estamos finalizando e para isso, a gente vai dar um pulinho na nossa Constituição, a fim de verificar disposições importantes atinentes à questão do modelo federal. Vejam aqui, não deixem de ler. Artigo primeiro, a República Federativa do Brasil, formada pela União Insolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático e tem como fundamentos. Não deixe de ler também artigo 60, parágrafo 4, que diz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado. E feitos esses esclarecimentos, eu tenho que me despedir de você. E se você tiver ficado com alguma crítica, tem alguma dúvida, alguma sugestão ou elogio, não deixe de entrar em contato. Um abração, pessoal! tchau! Tchau! tchau!